Uai, cadê o pessoal daqui? Me chamaram para contar uma história infantil. Sabe por quê? Porque esse mês de abril é cheio de comemoração. No dia 2 de abril é comemorado o Dia Internacional do Livro Infantil. E no dia 18 é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil, por causa do Monteiro Lobato. Então, o Centro Universitário Unify resolveu fazer essa homenagem a todos os escritores de livros infantis. Através da nossa professora, Josiane Faneto, que dá aula para a gente de ludicidade e movimento. E nós somos alunos do primeiro semestre do curso de pedagogia, que é um curso muito delicioso. Então, peraí que eu vou me achar aqui, tá? Ah, achei! Uh! Acho que é esse livro que é para mim. Pera lá, vamos ver. Vamos ver. Ah, isso mesmo! Puxa vida! Eu achei que eu fosse chegar aqui e contar uma dessas historinhas que a gente está acostumada a ouvir. Já tinha até me preparado para cantar Quem tem medo do lobo humano? E não é nada disso. A história de hoje é sobre uma onça. Olha que delícia, um animal brasileiro! Então, vamos lá! Essa história aconteceu há um tempo atrás, quando a dona onça, que morava numa grande floresta, acordou com muita sede e foi direto beber água. Chegando à beira do rio, ficou horrorizada quando viu o seu reflexo. Onde estão as minhas pintas? A dona onça não tinha nenhuma pinta sequer. Seu corpo estava sem nada. O que havia pego às pintas da dona onça? Enquanto ela estava ali, aterrorizada com a situação, seu macaco, lá da árvore, observava tudo. Dona onça, sempre muito esperta, percebeu que ele estava olhando e foi logo dizendo para ele. Ô, seu macaco, foi você que pegou as minhas pintas. Epa, epa, epa! Dona onça, eu sou sapeca, mas jamais teria coragem de pegar as suas pintas. E eu nem tenho pintas, veja só. Se eu fosse a senhora, ia procurar com os animais que têm pintas. Provavelmente foram eles que pegaram para ficar ainda mais pintadinhos. Dona onça saiu desesperadamente à procura de suas pintas e encontrou a dona hiena. Dona hiena, quando viu a onça, ficou morrendo de medo e saiu indisparada. Mas quando percebeu que a onça iria alcançá-la, fingiu-se de morta. Dona hiena não sabia que agora sem as suas pintas, dona onça não era assim tão perigosa. Estava tão tristinha. Dona onça, então, chegou pertinho da dona hiena e perguntou. Hiena, fala a verdade. Foi você que pegou as minhas pintas. Dona hiena, tremendo de medo, respondeu. Eu, dona onça, jamais teria coragem de fazer uma coisa dessa. Se eu fosse a senhora, ia perguntar à dona coruja. Ela é tão sábia, provavelmente vai saber quem pegou as suas pintas. Dona onça, então, foi direto procurar a dona coruja. Dona coruja, quando olhou para a dona onça, ficou sem entender nadinha. Dona onça, o que é isso? Onde foram parar as suas pintas? Dona onça, tristinha, respondeu. Pois é, dona coruja. É isso mesmo que eu estou querendo saber. Será que a senhora pode me ajudar? Por acaso, não foi a senhora que pegou as minhas pintas, né? Dona coruja bateu suas asinhas e disse. De jeito nenhum. Puh, puh, puh. Mas espere aí que eu posso te ajudar, dona onça. Sente uma planta que pode resolver todos os problemas. A dona coruja pegou umas folhinhas de uma certa planta e deu para a dona onça comer. A onça comeu, 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 mas nada da pinta aparecer. Então, dona onça resolveu seguir a sua busca por suas preciosas pintas. Foi quando ela encontrou dona girafa, que estava lá no alto comendo deliciosas plantinhas. A dona onça lá de baixo gritou. Ô, dona girafa, foi você que pegou as minhas pintas. Dona girafa, que estava se alimentando, olhou para baixo e respondeu. Eu? Eu não peguei, não. Eu estou aqui me alimentando. Eu não peguei. Dona onça estava ficando desanimada, mas não podia parar de procurar. Continuou, então, sua caminhada e encontrou uma porção de sapos coaxando. Ué, 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 ué. E perguntou para a ex. Saco, saco, foram vocês que pegaram as minhas pintas. Os sapos responderam rapidinho, porque estavam muito ocupados pegando mocinhas para comer. Nós não pegamos pintas coisa nenhuma. Ué, ué, ué. Dona onça já estava cansada de procurar e resolveu dar uma descansadinha. Aconchegou-se por ali, abaixou a cabeça tristinha e desanimada. Estava quase dormindo. Tão cansada e triste que estava. E foi aí, neste exato momento, ninguém sabe ao certo se ela estava sonhando ou acordada, que veio à sua mente algo que acontecera alguns dias atrás. Ela se lembrou de que alguns caçadores vieram a seu encontro para caçá-la. E ela teve que fugir desesperadamente. E quando corria, corria e corria para bem longe dos caçadores, as suas pintas foram ficando para trás. Quando, enfim, ela se livrou dos caçadores, Dona onça percebeu que também não tinha mais nenhuma das suas pintinhas. Que tristeza! Naquela hora, a dona onça pensou É, não tem jeito mesmo. Agora vou ter que me acostumar a ficar pelo resto da minha vida de onça sem as minhas preciosas pintas. Dona onça estava tão desanimada, triste, cansada, que acabou adormecendo. Enquanto ela dormia, bem próximo dali, seu macaco, que é muito sapeca, mas também muito generoso, fez uma reunião com todos os bichos da floresta. Com todos aqueles que tinham pintas. Ele falou sobre a situação da dona onça e de como ela já não era mais a mesma sem as suas pintas. Então, ele deu uma excelente sugestão. Falou para cada um dos animais que tinham as pintas para doarem uma de suas pintas para a dona onça. Assim, ela voltaria a ser feliz. E foi assim que, enquanto a dona onça dormia, cansada e totalmente sem esperança, os animais com pintas foram se aproximando dela e colocando cada um com uma de suas pintas na dona onça. Foram embora em silêncio, bem devagar, para não assustá-la. Mais tarde, dona onça acordou e, como sempre fazia, depois de uma bela soneca, foi beber água. Quando ela abaixou a cabeça perto da água, que susto! Mas, dessa vez, era um susto bom! Dona onça viu sua imagem refletida na água e percebeu que estava de novo com as suas pintas. Agora sim, dona onça era só alegria e não precisava mais perguntar para ninguém. Ei, foi você que pegou as minhas pintas! E essa é a nossa história de hoje. E quem quiser, conte outra! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!